Olá queridos, a paz de Cristo a todos, que bom estarmos mais uma vez aqui para nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus nos deu mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, comentários, subsídios e informações que muito tem acrescentado na nossa caminhada com Deus. Ok? Você que chegou aqui agora, que está me vendo pela primeira vez, meu nome é Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais. Para que é isso? Para que nós possamos crescer juntos aqui na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nós estamos agora, nós iremos agora apresentar a lição número 2 da classe de juvenis. Esta revista aqui, que todos vocês já conhecem, revista esta que tem ajudado os nossos jovens e adolescentes a caminhar com Cristo, a andar com Cristo a todo o momento. A lição deste trimestre, desta aula que nós passaremos aqui, é a lição de número 2. E ela tem como tema, não caia na conversa do ímpio. O texto principal dessa lição diz o seguinte, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Salmos 140.40. Primeiro momento, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês, meus queridos, o significado da palavra ímpio. A palavra ímpio, ela vem de impiedade. A palavra ímpio, ela é colocada aqui, neste contexto das Sagradas Escrituras, como um homem violento, um homem sanguinário, um homem que não tem piedade para com o próximo. Mas, nós somos gratos a Deus, por tudo que Ele tem feito e a sua misericórdia tem se derramado sobre as nossas vidas a cada momento. Nos dando, então, orientação, através do Espírito Santo, a fazer com que nós possamos ser conduzidos por Ele, para não cair nos conselhos do ímpio. O Salmo 1, capítulo 1, nos diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecer é zombar, é fazer o mal, é torturar, é magoar as pessoas e nós procuramos, então, cristãos. Não nos corromper, não cair na conversa do ímpio. O sintetizando nessa lição, diz o seguinte, nessa lição estudaremos sobre o perigo de seguir o conselho do ímpio. Naquela pessoa que não serve a Deus, o caminho do ímpio é mal e o resultado dele é sempre destruição e ruína. Algumas vezes, seguir o conselho de quem não teme a Deus poderá até parecer bom no início, mas o seu final é a morte. O cristão não deve pautar a sua vida no que ele acha e no que os outros acham, mas em Deus e na sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é ela que não direciona, é ela que nos dá o caminho para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é quem nos direciona e quem nos conduz a fazer a vontade de Deus. Então, é isso que o nosso sintetizando no primeiro momento nos diz. Nós devemos, então, estar diante e obedecendo a voz do Espírito Santo, obedecendo o que o Senhor Jesus nos fala através da palavra de Deus. Continuando aqui, a introdução diz o seguinte, como você, jovem cristão, está inserido na sociedade, também possui amizades que não são cristãs. Não é proibido ter amizades com essas pessoas, mas fazer tudo o que elas fazem é correto. Deus trazou para você outro roteiro, um caminho que honre a si mesmo e o nosso Salvador. Quem segue o caminho do ímpio não coloca o Senhor em primeiro lugar. E nesta lição veremos que quem assim procede, perece. Salmos, capítulo 1, versículo 6. Então, nós vemos aqui que todas as coisas é aconselhável. É Deus nos dar todas as coisas em todos os momentos. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos aconselha a todo momento. Então, essa introdução, ela é também o início das nossas conversas aqui. A leitura bíblica em classe está escrita em Provérbios, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 14. Como sempre, as lições têm os pontos e os subtópicos. O primeiro tópico diz, Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. A palavra nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus significa honrar a Deus, significa obedecer a voz de Deus, significa entregar a sua vida por completo a Deus. O temor ao Senhor é o princípio, inicia-se aí a sabedoria do homem, diferente de uma pessoa que é sábio, que tem em seu entendimento a sabedoria, mas porém não vem de Deus. É uma sabedoria que é adquirida mediante estudos, mediante sua decisão de buscar interesses na ciência, interesses na biologia, sua decisão de buscar ser intelectual, seu esforço recorrente de estudos. Mas a sabedoria de Deus é a sabedoria que nos faz obedecer o comando de Deus. A sabedoria de Deus é aquela que nos faz reconhecer que nós dependemos dele 100%. Não só nós, mas também as outras pessoas. O ímpio, para ser sábio diante das pessoas, eles trapaceiam, eles magoam, eles ferem, eles roubam, eles destroem, eles não estão nem aí com a questão moral da sociedade, mas o cristão verdadeiro, que pensa em servir a Deus, que é homem de Deus e mulher de Deus, a sabedoria vem do alto, para que a vontade de Deus seja feita mediante o seu esforço e mediante a sua convicção na fé nele. O segundo subtópico diz o seguinte, escute o que o seu pai ensina e preste atenção o que sua mãe diz. Aqui é uma mensagem para os filhos e para as filhas. Aqui é uma mensagem que a palavra de Deus nos exorta e nos diz que todo o filho obediente aos seus pais, ele consegue então obedecer, obedecer desde a sua adolescência e por consequência da sua criação, obedecendo aos seus pais, ele obedece também a professora, ele obedece também o seu professor, ele obedece também o seu pastor, ele obedece também todas as posições hierárquicas maiores, ele obedece também as autoridades, o princípio da obediência no lar, começando no lar, faz com que o jovem, o adolescente cristão, possa crescer com essa convicção de obedecer os mais velhos, as autoridades, é satisfatória e é fazer também a vontade de Deus. Por mais que o pai possa ser ruim com o seu filho, ele deseja sempre o bem, ele deseja sempre fazer o bem, com exceção àqueles pais que já estão com sua mente cauterizada e que fazem o mal com seus filhos. Mas os pais que são do bem, eles procuram fazer a vontade do seu filho, a vontade do seu filho mediante, para que eles possam no futuro ser uma pessoa do bem. Em Efésios 6, capítulo 2, fala que obedecer aos pais é um mandamento que se segue com uma promessa, essa promessa é que os dias de vida aqui na terra, eles se prolonguem, os dias de vida de uma pessoa que obedece aos seus pais, eles podem, essas pessoas podem ter a sua vida prolongada mediante o conhecimento e a experiência que seus pais têm aqui em vida, podendo então evitar que as pessoas, os filhos, possam se envolver com drogas, possam se envolver com prostituição, possam se envolver com tudo que é ruim e que possam destruir a vida deles aqui. Então você que é jovem, adolescente, obedeça aos seus pais em primeiro lugar, porque este é o mandamento com promessa. O terceiro ponto dessa lição diz o seguinte, se homens perversos quiseram tentar, você não deixa. Algumas vezes, alguns adolescentes se vêem em uma situação constrangedora, em uma situação difícil, porque tem colegas dentro da sala de aula que querem levar eles para ir fazer coisas que é contra a vontade de Deus, como por exemplo, ir para uma festa mundana, ir para um bar, beber, fumar substâncias tóxicas como droga, cocaína, cigarro, e ele se vê então em uma situação meio que encurralada. Mas um jovem cristão, um adolescente cristão, que primeiramente ouve a voz de Deus e que tem o temor do Senhor no seu coração, ele se divide, ele resiste a esses convites que são maléficos para a sua vida. E isso é conquistado, é fundamentado dentro do lar cristão e também com os colegas que são cristãos, colegas que influenciam mesmo para que eles possam então sentir apoio e caminhar na sua vida cristã com a direção do Espírito Santo. Então, o jovem ou o adolescente geralmente são tentados, mas a tentação não é pecado, o pecado é cair em tentação. Quando o adolescente cede à tentação, então o pecado é consumado, nasce então o pecado naquele exato momento. A palavra nos diz que Jesus foi tentado também pelo inimigo, por Satanás, mas Jesus permaneceu firme e ele não caiu em nenhum momento. Por isso, meus queridos alunos, professores, falem isso para os seus queridos alunos, que a tentação só se torna pecado depois que o adolescente cai e ele entrega a sua vida à perdição. Mas com o Espírito Santo nós temos a certeza que ele nos fortalece e ele não nos faz nem sentir vontade de fazer as coisas erradas e como bem, entristeceram o Espírito Santo de Deus, porque nós nos alegramos em servir a Deus em todos os momentos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 7, diz que Afaste-se das pessoas sem juízo, porque a gente assim não tem nada para ensinar. As pessoas que não têm juízo, já está explicando aqui de maneira completa. Não tem nada para ensinar, não tem nada para instruir o ser humano que tem juízo, porque aqui a palavra de Deus fala das pessoas sem juízo, mas as pessoas sem juízo, se a gente for olhar para o lado espiritual, são as pessoas que não querem um compromisso com o Senhor Jesus. São as pessoas que não querem um compromisso com Deus. E os cristãos, as pessoas que entregam a sua vida a Cristo, com certeza a sua vida está reservada nos céus, para que nós possamos então continuar a viver com Cristo na glória. Para concluir, a palavra diz o seguinte, para concluir, a lição diz o seguinte, não caia na conversa daqueles que não amam a Deus, eles preparam uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Tema o Senhor com os seus pais, não deixa que os perversos venham tentar você e desviá-lo do caminho que levará para o céu. Faça o seguinte, faça a seguinte oração, Jesus querido, o Senhor me fez, o Senhor me conhece. Lembra de que sou pó e sozinho não posso resistir à investida do mal. Essa oração é importante para que nós possamos então ser revestido da graça de Deus, da glória de Deus, para que nenhuma coisa ruim aconteça. Queridos, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter chegado até aqui, obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Compartilhe também, nos ajude a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí